Queremos fazer uma administração com a participação de cada um de vocês, juntos com os nossos líderes, nosso deputado Valdeci, nosso deputado federal Paulo Pimenta, que tem lutado incansavelmente para trazer recursos para Santa Maria. Hoje à tarde nós estávamos na nossa primeira agenda, fazendo uma vistoria nas obras da travessia urbana. E ali eu estava conversando com a nossa população e lembro que quando foi apresentado o projeto digital, muita gente dizia, isso é uma obra que poderá um dia, quem sabe, os meus netos desfrutarem. Pois hoje as mesmas pessoas que duvidaram na época já estão nos ocorrendo desta obra. Então essas possibilidades existem com a participação de vocês, assim como se saiu a grande obra através do orçamento participativo aqui desta comunidade, na gestão do companheiro Valdeci Oliveira. Nós queremos estar aqui com cada um de vocês, não vendendo ilusões. E temos em nossa plataforma de governo a troca da palavra prometer por se comprometer. Nós estamos aqui para nos comprometer e administrar esta cidade juntos com cada um de vocês. Não vendendo ilusões que queremos resolver tudo no primeiro ano, mas queremos estar construindo as alternativas com cada um de vocês para resolver os dois principais problemas que machucam o coração de cada um de vocês, que é a falta de saúde, uma saúde pública, uma saúde preventiva e humanizada. Nós queremos garantir, no primeiro ano da nossa administração, porque seremos um prefeito desde o primeiro dia, juntamente com o companheiro Manuel Mortar, é garantido 1% do recurso do nosso município para investir na infraestrutura. Não queremos deixar para jogar tudo no último ano, na véspera das eleições, para iludir a população. Nós estamos aqui, de coração aberto, com muita transparência e muita vontade de mudar esta Santa Maria juntos com cada um de vocês. Por isso, dia 15 até novembro, vote 13, vote Marião, vote Luciano Guerra, que agora é você na prefeitura. Um abraço a todos, muito obrigado pela convida, até a vitória, se Deus quiser. Obrigado, 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 Luciano, nosso companheiro que ainda está prefeito. Companheiro, primeiro, dá uma palavra também para o nosso pessoal aqui, agradecendo aí a militância, cada um e cada uma. Primeiro. Obrigado. Presidente, meus amigos e minhas amigas aqui da Vila do Carmo, pessoal lá do Serro Azul que está nos ouvindo, nós queremos, em primeiro lugar, agradecer a vocês pelo carinho, pela forma atenciosa que vocês estão recebendo nas suas casas, o próximo prefeito de Santa Maria, minha gente. É o Luciano Guerra, conversando com a comunidade, ouvindo as pessoas, Santa Maria está com saudade e com muita vontade de voltar a ter um prefeito de verdade. A última vez que a Vila do Carmo foi tratada como ela precisa ser tratada foi quando o bom decípulo é prefeito. o Valdeci que assaltou a Princesa Isabel e tinha projeto de assaltar a ponte de Deus até hoje, minha gente. Nunca mais ninguém lembrou da Vila do Carmo. E agora, chega dos negros. Vamos levar o povo de volta para a prefeitura. Vamos eleger o Luciano Guerra. Vamos eleger os vereadores e vereadoras que estão apoiando o Luciano. É você que pode fazer essa diferença. Por tanto, meus amigos e minhas amigas, está faltando 30 dias para a eleição. Está faltando 30 dias para a nossa vitória. A vitória do 13. Luciano Guerra, prefeito. Mariano Portal e vice. Muito obrigado, povo da Vila do Carmo. Vamos para a vitória. É 13 na prefeitura. É você na prefeitura. Eu o Luciano Guerra, prefeito. Eu acho que o perito... Amém.